A gente sabe, a gente faz. Alô, gente bonita da floresta, da várzea, da terra firme, das matas de Igapó. No programa passado, a gente falou da importância dos pequenos negócios. Explicou que para ser bem sucedido, não precisa começar logo abrindo um grande negócio. Hoje o assunto é a iniciativa e a persistência. E vamos começar chamando a Ju. Posso fazer um pedido, Mozart? É que eu fiquei super curiosa. No programa passado, o Hermes ficou todo enrolado quando a Lavínia quis saber por que ele foi morar em Esperança. Aí tem coisa. Dentro de mim mora o sonho. Mas, Hermes, eu tenho uma curiosidade. Tu veio lá do Amapá. Como foi que tu veio parar aqui em Esperança? Ih, Lavínia, isso é assunto meu. Eu não gosto de falar com ninguém, não. Não, é um segredo meu. Inclusive, eu tô indo embora, tá? Mas, Hermes, eu só queria... Lavínia, vamos deixar isso pra lá, né? Era só curiosidade. Eu queria saber por que foi que tu viesse do Amapá morar aqui em Esperança. Lavínia, vamos deixar isso pra lá. Então tá. Você é assim? Você promete que não vai falar pra ninguém? Prometo. Já fui casado lá em Macapá. Mas a mulher não servia pra mim, não. Eu saía de casa e ela se danava a fazer a prontação. Até o dia que eu soube que ela tava enrabixada pra um piloto de avião lá de Itaituba, que volta e meia tava lá em Amapá. Separamos. Depois disso, eu pedi transferência pra cá porque eu não queria ficar me encontrando com ela. Chato, né? Tu fizeste certo de vir pra cá. O povo fala muito mesmo. Pois é. Vim-me embora. Outro dia ela me mandou uma carta dizendo que quer voltar. Ah, eu que não quero ter compromisso com o seu ninga. Não. Mas Hermes, ninguém pode viver sozinho neste mundo. Tu podias começar de novo a tua vida. Com uma pessoa decente. E Lavínia, vamos mudar de assunto? Até mesmo porque eu tenho carta pra entregar lá no Paraná de Baixo. Olha o lugarzinho que eu gosto. Tchau. Mas Hermes? Hermes! Já fui. Oi, filha. Bem-vindo, mãe. Deixa a benção. Oi. E o Plácido? E o Plácido? Ah, do mesmo jeitão. Não se anima, mas também não atrapalha. Aureliano, eu fiz questão de vir eu mesma fazer essas compras. Que é pra eu lhe fazer umas perguntinhas. Pode perguntar, Maria. Eu até falei pro Dirlei que eu estou aqui pra ajudar. E vocês já fazem quase parte da família, não é mesmo? E eu nunca vou me esquecer da força que vocês me deram quando a padaria começou a dar pra trás. Ah, ninguém foi essas coisas, Aureliano. Agora, me diz uma coisa, Aureliano. Como é a vida de quem toca um negócio próprio? É só começar? É montar? Como é que é? Eu pensava assim, Maria. Mas o buraco é mais embaixo. É, tem que dar duro mesmo. Tem que trabalhar e ser persistente. Você já viu eu aqui com a Edileuza. Faz mais de dois anos que a gente não sai pra uma viagem, não descansa. Aí, olha, estamos aqui procurando tempo pra pegar um barco, pra ir lá conhecer os boas de Parintins. Mas cadê o tempo, Maria? É, mas em compensação o mercadinho tá uma beleza, né? Tem até câmera de segurança. É o futuro, Maria. A gente tem que estar antenado nas novidades. A palavra-chave é inovação. Mas, Aureliano, não fica caro, não? Vocês mandaram instalar código de barra, cartão de crédito. Fica não, Maria. Isso é só impressão. Olha, é barato e é bom pro cliente. E eu vi no rádio um dia desse, de que no futuro o dinheiro vai ser só de plástico. É. O futuro já chegou, né? Mas, Aureliano, tu acha que eu levo jeito pra ter um negócio? Achar, eu acho. Mas o importante não é o que eu acho. É você que tem que descobrir. É. Que tal você fazer uma análise com o plástico? E ver direitinho o que é que vocês querem? É aquilo que a gente chama, Maria, de autoanálise. Autoanálise. Bom, força de vontade eu tenho, né? E a necessidade é grande, Aureliano. Pois essa conversa vai ser logo. Eu vou pegar o plástico. Ele vai na feira comigo e vai conhecer isso de perto. Bom, até logo, viu, Aureliano. E, Dirlei, não chega tarde em casa. Chega cedo que teu pai tá preocupado com as tuas notas. Pode deixar, pode deixar. Eu só tô mesmo ruim em história. A senhora sabe que meu negócio é mesmo é matemática. Ah, filho, fica com Deus. Ai, eu sou fã da Maria. Ela vai conseguir, Mozart. Ela tem garra. Ah, vai. E você aí de casa? Já começou a fazer sua autoanálise? Já descobriu pra o que é que você leva jeito? O que gosta de fazer? Já verificou se você é uma pessoa persistente, batalhadora? Já descobriu seus pontos fortes e fracos? Olha, eu sempre trabalhei pros outros, né, em lanche, cantina, fazendo lanche. E vi que eu era capaz, eu assistindo o programa A Gente Sabe, A Gente Faz, eu vi que eu era capaz de montar o meu próprio negócio. Então foi aí que eu tive a iniciativa de procurar o Sebrae. Aí eu tive todo o apoio, que todos os apoios que eram precisos, eles me apoiaram. Eu abri a minha firma, né, que era da empreendedores individuais. E foi aí que eu comecei fazendo o lanche. Hoje eu aumentei o meu negócio. Estou montando um restaurante e o meu diferencial é o atendimento. Atendimento e as entregas de marmita. Sempre quando eu freguei sempre aqui, atendo ele com todo carinho. E quando meus clientes ligam, não tem distância pra mim entregar marmita. Vou lá, entrego o mesmo preço e não tem diferença. Vou lá, não tem sol e nem chuva que em parte deu aí. Em cima de uma moto, mas vou entregar. É esse o meu diferencial. É entregar marmita com carinho e sempre procurar atender os clientes bem. Maria, não esquece a banana Pacovã Maduro. Essa aqui tá muito verde, não presta não. Pois pode ficar sossegado, porque seu mingau de banana tá garantido. Pra enfrentar aquela prefeitura só tomando um mingau de banana com tapioca bem forte, que é barato e dá sustância, né? Plácido, me diz sinceramente, tu me acha uma mulher batalhadora capaz de enfrentar desafios? Ih, lá vem, Naria. Tu já tá com aquelas tuas ideias de vender tua costura pra fora, né? Tu desistiu de conseguir um emprego, né? Não é isso, Plácido. É que eu quero ter o meu próprio negócio. O que eu gosto mesmo é de trabalhar, homem. Esse negócio de ter patrão. Me diz, tu me acha batalhadora? Ah, Maria, isso ninguém pode negar. Eu me lembro quando tu ficou grávida do desleio. E eu fiquei desempregada. Tu foi pro fogão fazer comida pra vender. Aquelas marmitas, Maria, salvaram a gente. Ah, se não fosse tua garra, Maria. Qualquer uma ali tinha desistido. Tudo não. Frentou a situação. Foi a luta. Ai, Plácido, Plácido. Nós já sofremos tanto nessa vida, né? Ai, Maria. Bem que tua mãe elogiava tua fibra. Lembra quando a padaria do Aureliano começou a ficar mal das pernas? Foi tu que teve a ideia de reunir o pessoal pra dar uma força pra ele. E aí ele saiu, sufoco. Pois é, Plácido. Daqui a pouco a gente vai enfrentar, é outra batalha. Esses meninos estão crescidos. Daqui a pouco vão querer se casar. E nós, Plácido, nós não temos nem a nossa casa própria. Seu Claudinei, o senhor faz o favor pra mim. Pega uma palma dessa banana madura e outra dessa aqui verdosa, por favor. Mãe, mãe, corre lá pra casa agora. O que foi, menino? O que foi que aconteceu na Franciele? Franciele, a Lavinha viu ela entrando lá em casa. Você acabando de chorar e foi lá no Mercadinho Reavizar. Meu Deus do céu, o que foi que aconteceu? A Franciele chorando? Ai, 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 ai. Bom, pessoal, no próximo programa vamos falar da importância de ter metas bem definidas. E o programa de hoje termina com o som bonito do... Nasce o sol, brilha o nosso amor Canta a natureza de um coração sonhador Olhe o céu, vejo beija-flor Sinto o colorido dos teus olhos de graô Nasce o sol, brilha o nosso amor Canta a natureza de um coração sonhador Olhe o céu, vejo beija-flor Sinto o colorido dos teus olhos de graô Os teus olhos de princesa Carinhos de um bem querer O teu cheiro de menina Dona do meu reviver A gente sabe A gente faz A gente faz O teu cheiro de menina O teu cheiro de menina O teu cheiro de menina